Oi, e aí? Então eu tô aqui no começo do vídeo, bichinho da edição, pra avisar que o som no começo desse vídeo tá meio cagado, tá meio baixo, um pouco abafado, peço desculpas, não tenho ideia do porquê ficou assim, só vindo na hora que eu tava editando, e ficou tão legal que eu não queria gravar tudo de novo, então peço desculpas, mas vai ser assim só até a metade do vídeo mais ou menos, então confio que você consegue ver até lá. Há mais ou menos 4 meses atrás, começamos aqui esse mapa de construções, e nesse primeiro vídeo construindo esse mapa, construímos logo de início uma baita de uma vila com uma cara medieval, contando com ferreiro, bar e até mesmo uma igreja. Ao longo do tempo, fizemos pequenas alterações, como adicionar gerações, uma decoração no spawn, e até uma fazenda de Daybloom. Porém, estamos aqui hoje pra dar um pouco de carinho pra essa cidade que foi o começo de todas essas construções que temos hoje aqui nesse mapa. Mas e aí, rapaziada, como é que vocês estão, tudo tranquilo? Estamos aqui hoje, nesse vídeo, como falei, pra dar uma remodelada na nossa cidade, e além disso, também vamos aqui trabalhar no nosso templo grego aqui, o museuzão, onde estamos deixando as relíquias. Vamos mudar algumas coisas aqui nos pilares, ali em cima também, que me deram bastante dicas nos comentários do último vídeo, e até um tempo, inclusive, minhas desculpas pela demora, é que eu tava com vontade de fazer outros vídeos, além desses de construção aqui, porque eu tava meio sem ideias também, mas estamos aqui hoje de novo pra dar continuidade aqui no nosso mapa. E pra começar aqui, vamos primeiro pegar os blocos que vamos precisar pra melhorar aqui nesses pilares aqui de baixo. E comentaram lá que os pilares, eles estavam com uma cara muito... repta, né? Os pilares, eles parecem meio... sem personalidade, dá pra fazer melhor. E também tem só mármore nessa construção. A gente podia utilizar outros blocos pintados de branco, como, por exemplo, Sandstone Brick, que é aquele tijolo que a gente faz com areia. Tá aí, chegando aqui na nossa pirâmide, podemos ver aqui no baú que a gente tem bastante areia, temos até alguns tijolos esses de Sandstone, vamos pegar os que a gente já tem aqui, e eu poderia facilmente craftar mais, porque temos uma quantidade absurda de areia aqui, mas não vamos fazer isso. Por quê? Temos no mapa aqui, ó, uma pirâmide, uma floresta. Algo bem estranho, né? Você pode estar pensando, mas, na verdade, tinha um deserto aqui que eu destruí completamente, reconstruí uma floresta em cima, e, em cima dessa floresta, eu fiz uma arena pro evento da Goblin Army, que, inclusive, depois eu vou mudar uma arrumada nela também. Só que isso vai ser em outro vídeo, porque já temos coisas demais pra fazer hoje. Mas, quem já viu os outros vídeos tá ligado nisso, e o que a gente vai fazer é o quê? Vamos lá na pirâmide pegar um pouco de Sandstone Brick. Já dá até pra ver que eu peguei alguns ali, ó, tá meio quebrado, mas vamos lá pegar mais alguns. Mas aqui, ó, já tinha até deixado aberto aqui uma entrada pra pirâmide. Vamos vir mais aqui pro fundo, né? E aí vamos só começar a picar, geralmente, aqui. Eu não sei o quão grossas são essas paredes da pirâmide, porque eu nunca parei pra olhar, mas vamos dar um observado aqui. Parece que é bem mais grossa do que eu pensei, hein? Mas dá pra gente pegar bastante Sandstone aqui. Tá, já quebramos aqui uma boa parte da pirâmide. Pegamos dois packs de Sandstone Brick, além de bastante parede. É hora com todos esses blocos em mão. Vamos voltar aqui. E só esqueci de uma coisa, da tinta branca. Vamos pegar a tinta aqui, pegar um pincel aqui embaixo. Ou algo melhor que eu posso fazer. Posso pegar aqui, ó, esse Paint Sprayer. E ele vai colocar a tinta nos blocos que eu colocar automaticamente. Aí chegamos aqui no tempo, e já podemos começar a trabalhar. Eu vou primeiro querer fazer a parte de cima dos pilares. Então vamos colocar esse bloco aqui em mão, vamos ver se ele já vai vir branco. Olha, ó, já tá vindo branco. Legal. Enquanto eu vou fazendo esse pilar aqui, gente, eu queria agradecer todos os membros do canal. Eles me ajudam demais, de forma financeira, a continuar produzindo esse conteúdo aqui. Dando o meu melhor, tanto na edição, quanto na gravação dos vídeos. Se você tiver interesse em se tornar também um membro, e ajudar o canal a produzir vídeos como esse. E ter o seu nome no começo de cada vídeo. Além de muitas outras vantagens que você também tem aqui no canal, sendo um membro. Custa apenas R$8,00 por mês. Então, se não pesar em seu bolso, você ajudaria demais se eu não me lembro do canal. Tá, depois de alguns testes, acho que o melhor que eu consegui encontrar foi isso aqui. Agora vamos transformar o pilar inteiro em pilar feito de sandstone. Eu quero ver como é que ele ficaria se fosse o pilar inteiro feito com esse bloco. Posso falar pra vocês que eu achei muito mais legal o visual do pilar feito com sandstone do que o de mármore, hein? Então já fizemos uma incrível melhoria aqui, hein? Nossa, gostei demais do visual do pilar de sandstone, o que que é isso? Agora pra gente ver se vai ficar bom ou não essa parte de cima aqui que eu fiz, vamos primeiramente ver como ficaria se deixássemos todo o pilar desativado. Tô parecendo um troféu, caramba. Será que não ficou ruim, mas acho que dá pra fazer melhor. Acho que eu gostei assim, hein? Tá, fiz os dois lados e falar que eu gostei bastante do resultado, viu? Só vamos aumentar um pouco essa parte aqui do pilar, finalizar aqui embaixo. E ficou um resultado legal, hein? Pelo menos eu gostei bastante. Tá, agora com o pilar ali completamente feito, fiz algumas pequenininhas alterações ali, mas agora é a hora de eu trocar todos os outros pilares e deixar iguais a esse aqui. Eu sinto que tinha algo que eu poderia ter feito melhor nesse pilar, falar a verdade, mas talvez fique mais legal quando eu tiver todos os pilares iguais a esse. Então vamos lá, trabalhar nos outros pilares aqui. E aí 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 Tá, terminei aqui, fiz os quatro pilares dessa forma, ficou bem, bem legal. Pelo menos eu gostei bastante. Digam o que vocês acharam aí nos comentários, se tava melhor antes, o que eu acho difícil, ou o que eu poderia fazer melhor, mas eu gostei bastante desse resultado aqui, hein? Gostei principalmente desse bloco, porque ele combinou bastante aqui com a construção. Vou, inclusive, testar se ele não fica legal no chão aqui, por exemplo. Vou colocar em tudo aqui e vamos ver como é que fica. Tá, rapaziada, eu troquei todo o piso aqui pra ver se ficava legal. Acabei até me animando um pouco, coloquei alguns detalhes e, meu Deus, ficou infinitamente melhor do que tava antes. Antes tava só mármore e mármore na construção inteira. Agora eu botei esses tijolos, ficou muito, muito bom. Vou até colocar um pouco mais esse bloco aqui na construção. Vamos ver como é que ele ficaria nessa parte aqui. Já coloquei, acho que ficou bem interessante. Deixei até essas pontinhas assim, ó, pra parecer que, realmente, essa parte de dentro aqui fosse a parte a ser revestida. Parece até um bolachão, né, pra eu parar pra ver. Um mármore e um recheio. Ou eu tô viajando também, não sei. Telhado, não sei se o telhado ficaria legal, hein? Vamos testar, vai. Vamos aqui, por que não? Tá, rapaziada, terminei e caramba! De todas as construções que eu já fiz desde que eu comecei a jogar do Terraria, essa aqui é a minha favorita, com certeza. Tá ficando muito, muito boa, meu pai amado. Mas daí, deixando a brincadeira de lado, ainda temos algumas coisas pra fazer aqui, por incrível que pareça. Me deram a sugestão, no vídeo que eu construí esse negócio aqui, de colocar em cima algumas estátuas. Só vai me faltar estátuas, né? Eu não queria botar um monte de estátuas na dava, né? Eu queria colocar estátuas combinando de cada lado. Daí, a única estátua que eu tinha duas era de anjo. Eu coloquei uma de cada lado aqui. Tá. Por sorte, existe uma estátua que ela é craftável, só que é bem carinho de fazer, né? 50 pedras cada uma. Não que pedra seja algo incomum, se conseguir. Aí, vamos utilizar ela por enquanto. Depois, a gente encontrar algumas estátuas bem legais, a gente troca. Aí, de volta aqui em cima, vou dar uma espalhada nessas estátuas. Ó, gostei dessa forma aqui, hein? A cada um degrauzinho assim, ó. Coloca uma estátua dessa, fica bem legal. Vou usar só essas estátuas aqui, de armadura. E se eu for colocar umas estátuas de outras coisas, vai ficar meio feinho, não vai combinar tudo mais. Mas tá aí, coloquei várias estátuas aqui no topo. Ficou bem legal o visual. Gostei demais, 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 demais. Aí, pra terminarmos por hoje aqui, com o templozinho, só falta uma coisa, que é a gente colocar algo aqui nessa parte de dentro. Como eu não tive nenhuma ideia muito grande, por enquanto, vou só fazer alguns detalhezinhos, pra não ficar como se não tivesse nada aqui. Alguns momentos depois... E, rapaziada, terminei a parte do teto ali. Teto não, o telhado. Mas, antes de mostrar o telhado, né, tem que ter aquele suspensezinho. Vamos trabalhar na porta aqui, que eu lembrei que eu queria aumentar o tamanho dessa porta, porque eu achei ela muito pequena pro tamanho que tá a construção. Então, vamos aqui, primeiramente, decidir qual vai ser a largura da porta. Acho que eu vou aumentar ela dois ou três pros lados e pra cima. Acho que dois tá bom, na real, porque eu vou aumentar dos dois lados, então vai ficar bem grande. Então, vamos aqui, ó, dois. Subir aqui. Acho que desse tamanho aqui vai ficar bom, hein. Vamos entrar aqui. Vamos colocar as madeiras aqui no lugar. Vamos aproveitar que já estamos fazendo esse lado esquerdo, vamos terminar ele inteiro, depois a gente faz o lado direito. Agora, com o lado esquerdo totalmente feito, vamos fazer o direito. Pronto. Terminamos. Ou, pelo menos, terminamos de colocar os blocos. Então, vamos puxar aqui todos os atuadores e vamos ativar tudo aqui. Agora, sim, ficou uma porta legal, hein. Tá bem grande. Então, uma porta respeitável agora, hein. Agora, com a porta feita, chega de enrolar vocês, né. Hora de mostrar o que eu fiz no telhado. Vamos lá, vamos lá. A ideia era fazer algo bem rapidinho, mas acabei dando um pouco mais duro do que eu pensei que ia inicialmente. E aqui está o que eu fiz no telhado do nosso templo. Pode parecer meio viagem, porque é mesmo, mas eu estava construindo uns bagulhos nada a ver e acabou saindo algo mais nada a ver do que eu poderia pensar. Eu fiz espelhado cada metade aqui até chegar na lua do centro. É como se fosse um broto crescendo, 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 até se tornando uma pessoa, não sei. Só construí mesmo, agora que eu estou parando para analisar direitinho. Eu fiz espelhado dos dois lados e no meio a lua. E observar aqui, ó, que eu coloquei só uma tocha para deixar a impressão de que a única luz que tinha para o broto seguir era da lua aqui, ó. Ficou algo bem poético. Daí o fundo de estrelas, para dar um contraste. Ficou bem aparente, né? Esse preto no branco ficou bem legal. E, sinceramente, gostei bastante. Principalmente da parte do escuro dos lados aqui, ó. É a única luz sendo o centro e todo mundo indo para cá. Aí, por hoje, o que tínhamos para fazer no nosso templo era isso aqui. Agora vamos partir para a parte principal do vídeo, que, surpreendentemente, não é o templo, tá, gente? Demorei demais aqui, mas não era o plano principal isso aqui. O plano principal é darmos uma remodelada na nossa cidade. Eu não vou reconstruir ela inteira. Eu vou apenas modificar as casas e deixar elas um pouco mais interessantes. Só antes da gente começar a arrumar tudo aqui, acabei lembrando do negócio. Não é bem um negócio. É um item que até agora eu não craftei, que eu já podia ter feito há muito tempo, e que com certeza ia me ajudar em muita coisa que eu fiz aqui no mapa. Que, no caso, é a Void Bag. Não sei se vocês conhecem esse item. Provavelmente conhece. Basicamente, a Money Throw, que é o item que spawna o porquinho, só que ele é diferenciado. Porque ele tem a função de pegar itens no chão quando meu inventário tá completamente cheio. Que é uma funcionalidade a mais que o porquinho não tem. Aí pra craftar, se bem me lembro, eu preciso de um altar. Então é só descer aqui e tá na mão. Void Bag. Ah, posso fazer, inclusive, essa Void Vault. Eu não sei se vale a pena craftar, mas eu vou fazer umas duas aqui só pra vikir. Aí eu coloco uma aqui na pirâmide. E acho que eu vou colocar também aqui ao lado da floresta. Acho que fica legal. Aí agora temos um story de a mais aqui. Temos outro inventário pra colocar coisas. E agora com essa Void Bag em mão, já podemos começar a trabalhar nas nossas casinhas aqui. E aí vamos começar pela casinha da esquerda, que eu não sei quem é que vai se lembrar, mas essa foi a primeira casa que a gente construiu aqui no mapa. Foi onde eu passei a primeira noite, inclusive. Então vamos começar por ela. Acho que eu vou tirar essa casinha aqui embaixo. Na teoria, é pra ter casa sobrando aqui, então não vai ter problema. Vamos tampar tudo isso aqui. Talvez faça até sentido eu diminuir um bloco a mais aqui, essa parte. E a ideia é ser realmente como se fosse uma entrada de uma mina. Daí não faria sentido ter, por exemplo, uma pessoa morando aqui, né? Vamos tirar tudo que é parede que tem por aqui. Na real, acho que mais ou menos desse tamanho aqui vai estar bom. Daí agora eu vou ter que decidir qual vão ser os blocos que eu vou usar. Se pá, que eu vou usar madeira, hein? Muito provável que eu use madeira. Ó, fala que eu gostei bastante desse resultado aqui, hein? Talvez fique até melhor se eu fizer diretamente no chão essas vigas, hein? Até ficou interessante. Só acho que não ficou muito legal porque elas estão muito altas. Vou aumentar o nível e a altura do chão. Agora, acho que ficou bom, hein? Então vamos precisar de umas paredes de terra aqui. Vou colocar aqui na entrada da mina dessa forma. Agora tá ficando legal. Mas eu tô pensando aqui em vários detalhezinhos que eu posso fazer nessa mina e pra não prolongar muito, vou focar mais na cidade. Vamos deixar por enquanto só essa entradinha aqui que aí já fica um lembrete do que eu quero fazer aqui nas minas. Agora olhando pras casas aqui, eu vejo algumas coisas que eu poderia mudar. Como por exemplo, o fato de o primeiro andar ele ser mais largo do que o segundo. Dá uma sustentabilidade maior, mas a inspiração que eu peguei dessas casas não é dessa forma aqui. As casas elas são menores embaixo e são maiores no andar de cima. Inclusive o andar de baixo geralmente é realmente feito de pedra, mas o segundo ele é feito mais de madeira, materiais mais leves. Daí pra não colocar madeira aqui nas paredes e ficar madeira no telhado e madeira nas paredes, eu vou trocar o telhado aqui. Vamos colocar essas telhas da dinastia aqui, azul. Vamos ver como é que fica. Gosto bastante desses telhados aqui, mas ele lisa e eu não curto tanto não, hein. Vou desalizar tudo aqui e ver como é que fica. Agora que eu tô parando pra ver, as telhas de madeira elas davam aspecto que elas estavam muito mais juntas com a parede do que esse telhado de dinastia tá dando. Interessante. Será que se eu aumentar a grossura fica melhor? Fica bem mais legal, hein. Então talvez o azul não seja a melhor cor, mas eu boto a outra cor depois. Agora vamos trocar as paredes aqui e ver como ficaria se eu seguisse essa teoria do segundo andar de servida de madeira quanto ao primeiro efeito de pedra. Ficou interessante, mas acabou que a casa não tá com uma aparência muito conjunta. Parece que são várias construções. Uma colada na outra. Resolvi testar a madeira da dinastia aqui. Vamos ver como é que ficaria. Eu não quero que fique com uma cara meio chinesa aqui a vila, porque a ideia não era essa. Mas até que eu gostei disso aqui. O problema é, tá com uma cara chinesa, que não era a minha ideia de ficar com uma cara de construções mais orientais. Mas acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir essa casa inteira aqui, o ferreirão, como se fosse uma casa mais chinesa, japonesa, assim, né? Porque eu sei que o pessoal curte. Aí eu vou pegar a opinião de vocês aí nos comentários. Se eu mantenho essa vila aqui, uma vila medieval, e depois eu construo uma vila chinesa em outro lugar. Ou eu faço aqui uma vila mais chinesa, oriental, e depois em outro lugar eu construo uma vila medieval. Porque eu não tô com muita ideia pra uma vila medieval, falar a verdade pra vocês. Falta criatividade pra construir um negócio mais medieval, tudo mais. Então vamos lá, mãos à obra aqui. Tchau, tchau. Tá, rapaziada, troquei aqui a temática inteira da casa. Mas aí me digam o que vocês acharam da ideia de trocar todas as casas da vila por casas com uma temática mais oriental, japonesa, chinesa. Feito tudo com essa madeira da dinastia, esses telhados aqui que eu acho muito, muito top. E se vocês curtiram a ideia de trocar a cidade inteira por essa temática aqui, digam o que vocês acharam da casa. Se ficou legal, se não ficou, que eu posso melhorar aqui. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de casa que fica um negócio sempre bem extravagante. Toma bastante atenção, acho bem legal. Pessoal, peço desculpas pelo clickbait no começo do vídeo. Não foi bem um clickbait, é uma propaganda enganosa no começo do vídeo. Não vou ter tempo pra arrumar essa cidade inteira aqui por agora. Então vou acabar adiando pra um próximo vídeo e essa parte. E até bom que aí fica na mão de vocês o destino dessa cidade aqui. Eu acho mais do que justo vocês terem o direito de escolha que vai acontecer com ela aqui. Vai ser aqui nessa nova casinha que eu me despeço de vocês. Te desejo tudo de bom e nos vemos no próximo vídeo, hein? Te espero lá. Tchau, tchau.